Sejam bem-vindos a mais um vídeo, o vídeo de hoje, feleiro, curto, comente e compartilhe o vídeo, e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, vamos lá para a história. Assim anda em uma rua escuta, acaba de sair do serviço, está cansado, perdido em pensamentos, ao caminhar pela úmida rua de paralelo epíquido, sente algo crescendo em seu estômago, uma sensação vertiginosa, quase um pressentimento, uma espécie de preconceito ambiental, assola sua consciência, o relógio da repartição pela qual passa em frente, marca 22 e 30. Ele lembra do chefe Zangas, a respeito do número excessivo, de relatórios que for obrigado a fazer, atardecer o vos mesmos e em distintos passos, constantemente martirando sua cabeça, fazendo a este ponto, destronar sua sanidade mental, com pequenas pedras jorrando de uma fonte infinita. E seu franco, a caminhada continua, ele não mais se preocupa em conferir a escuridão líquida, que abriga o transeúte misterioso. Deve ser os funcionários da repartição, ele pensa, aplicando um doce analgésico, pelo seu terror, o mês cultivado, são apenas passos, afinal, presenteando-se com a certeza. Não obstante, as marteladas métricas continuam sem a cresce de velocidade, o retardo, linguagem, assim quanto o travaquei as piscas, para não se comunicar com seu perseguidor. Começa a correr, os passos aceleram, ele vira, ainda assim, acompanhado mesmo com tais esforços, parece incapaz de ser livrado a silhueta, amófica, que o persegue. De maneira oferecedor ao horror, a escolta noturna, assim já dura mesmo, ele se questiona como o horário de sua saída. É sempre conhecido, uma vez, que varia sua partida conforme a demanda laboral. Talvez seja alguém do trabalho, um colega antigo, que se questiona como perseguição noturna. Nunca acessou, nossa pobre vítima, toma partido em comprar um canivete suíço em uma loja local. Deve estar planejando, me roubar, analisando meus movimentos. Ele afirma, de modo a justificar, sua aquisição aparentemente paranoica. Assim, para se esconder num beco, onde decidira seu destino, se antes estivera nas paredes léptas do Malistão. Agora está em seu abismo, como esperado, o espaço aumenta em intensidade. Não há escapatória. Ele procura alternativas para não seguir seu plano. Qualquer razão para não ter o pavor irracional que imunda seus pensamentos. Enquanto ora suas ações nada, o desespero persiste. Mas acompanhado da conformação, ele irá se defender. Os pós arrastados, agora, adejante-se ao bico escuro, onde assim reside. Radio, como o vento no veleiro, que ele aprendeu a chamar de juízo. Então, como um pulo cego, em um universo sem esteira. O misterioso transeúte é interrompido. Poço isso, empracável, jorrando sangue no ânimo, no então assassino, que foge junto do seu incontrolável dessinimento e furtifera imaginação. Descansando pela última vez, nos paralelepipos dos ombros, de chuva e sangue, uma figura feminina. Obtenha isto, em dar seu suspiro final, enquanto fala, estando só, em dar ponto final às suas faces. Não finalizada uma vez que sua história já terminou, assim como as outras pedras que por meses caminharam pela mente de ânsia. Ela não mesmo sabia que é sua pobre existência. Ela foi vítima dos pesadelos, perturbada de sua mente, naturalmente, entorpecida. Essa foi a história de hoje, espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, curta, comenta e compartilha o vídeo. É muito importante, gente, para o canal crescer. E assistir o vídeo até o final. E é isso, e até o próximo vídeo, e foi. E é isso, e é isso, e é isso. E é isso, e é isso.